Boa noite, pessoal. Gostaríamos de pedir desculpa pelo atraso. Nós tivemos um pico de energia aqui que acabou conturbando um pouco, mas já está tudo resolvido. Gostaríamos que todos sejam bem-vindos na live do Matheus Borges. Gostaríamos de agradecer a todos que estão prestigiando o evento. Agradecer a toda a equipe técnica que está fazendo com que o evento aconteça. E agradecer também a nossos queridos patrocinadores. Salão da Mariel Bolina, Pousada Esplanada, Autoescola Modelo, Restaurante Raiz e Buffet, Padaria Vale da Gruta, Decorações de Pedra Vila Rica Limitada, Nutriagro, Depósito do Marquinho, Soluções Imóveis e Empreendimentos, Alto Posto Guimarães Rosa, Rede Peixe Vivo, Serralheria do Roger, Vidraçaria Alice, Construtora RDG, Despachante Celso Rosângela, Barraca do Sassá, Arraial do Conto, Loja Elétrica Nossa Senhora do Rosário, Pescate Fábrica de Peixes e demais todos que apoiam todos os eventos do Matheus Borges. Agora fica com vocês, é um show maravilhoso. Matheus, é com você. Muito obrigada, Raquel. Obrigada, Raquel. Boa noite, pessoal. Boa noite aí a todos vocês que estão assistindo a live. Muito obrigada, Raquel, por anunciar aí todos que estão possibilitando a nossa live acontecer. Quero agradecer também os rapazes que estão aqui com a gente. Mais uma vez, Juliano Mix, Fotoshow também com a gente. Possibilitando aqui a nossa live de estar acontecendo, tá? Eu quero pedir desculpas pelo atraso e sem mais demora, vamos lá começar a nossa live. Gente, afasta aí o sofá da sala e vem dançar comigo. E muito obrigado mais uma vez a todos vocês que estão aí assistindo com a gente, tá? Vai compartilhando aí, você que ainda não compartilhou, vai entrando aí no meu canal. Se você não é inscrito, vai se inscrevendo aí. Seja muito bem-vindo aí no meu canal, compartilha aí a live. Vai mandando aí para os parentes, para os amigos e para toda a sua família aí. Obrigado, gente. Vamos aí, nossa segunda live show. Obrigado, você que está assistindo. Vai se lembrar dos beijos que eu dava. Agora arrependido quer voltar atrás E já deu, cansei das suas mentiras mal contadas Cresci, não acredito, mas encontro de fada Não adianta vir com baixaria Morreu A mulher carinhosa e fiel que te amava Pego o elevador, a sua mala e vaza Tô avisando lá na portaria Que aqui você não entra mais Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Que a partir de agora eu tô solteiro Já me cansei de brincadeira Chame o táxi que ele vai pagar Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Que esse homem que está aqui Ele não pode mais subir Tá proibido de entrar Fala pro porteiro, hein? Pra trocar a fechadura Que ele não vai entrar mais, não Cadê? Vamos lá! Cansei das suas mentiras mal contadas Vê se não acredito, mas encontro de fada Não adianta vir com baixaria Morreu A mulher carinhosa e fiel que te amava Pego o elevador, a sua mala e vaza Tô avisando lá na portaria Que aqui você não entra mais Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Que a partir de agora eu tô solteiro Já me cansei da brincadeira Chame o táxi que ela vai pagar Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Que esse homem que está aqui Ele não pode mais subir Tá proibido de entrar Valeu, galera! Mira pra aquela pessoa que tá brincando com você E fala que o seu coração não é casa da manjura Te deixei à vontade, mas ficou aberto a nossa relação E quando eu vi Escorregou entre os meus dedos Tava provando de outros beijos E pra minha surpresa Você pulou de tirolesa Cama de quem só quer brincadeira E agora vem falar que foi fraqueza Meu coração não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar igual você faz na minha cama Respeita quem te ama Você acha que me ilude Meu coração não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar igual você faz na sua cama Respeita quem te ama Respeita quem te ama Você acha que me ilude Ou vaza ou me assume Aqui não! Aqui não é casa da mãe Joana! E pra minha surpresa Você pulou de tirolesa Na cama de quem só quer brincadeira E agora vem falar que foi fraqueza Meu coração não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar igual você faz na sua cama Respeita quem te ama Você acha que me ilude Meu coração não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar igual você faz na minha cama Respeita quem te ama Você acha que me ilude Meu coração não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar igual você faz na sua cama Respeita quem te ama Você acha que me ilude Meu coração não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar igual você faz na minha cama Respeita quem te ama Você acha que me ilude Ou vaza ou me assume Obrigado gente! Você que tá assistindo aí a minha live Vamos lá agora Vamos lá agora de anti-amor hein Tá com o coração tentado? Vou te contar uma história ó Tô aqui pra te contar Tô aqui pra te contar Por aqui tá tudo em paz Tudo bem Eu já nem te amo mais Comecei a me tratar De você quer saber Te esqueci há uma semana E aquela loucura de mudar É salvador Esquece que eu nem gosto de calor Fez uma cozinha maior Fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece que janta fora é bem melhor Coração Receito De noite em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração É meu doutor Coração Mãozinha comigo De noite em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração É meu doutor Fez Hoje eu ganhei alta Não sinto mais sua falta Fez Hoje eu ganhei alta Nem sinto mais sua falta E aquela loucura de mudar Pra salvador Esquece Eu nem gosto de calor Fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece Janta fora é bem melhor Coração Coração Receito De noite em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração É meu doutor Coração Receito De noite em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração É meu doutor Fé Fé Se hoje eu ganhei alta Nem sinto mais sua falta Fé Se hoje eu ganhei alta Nem sinto mais sua falta Nem sinto mais sua falta Nem sinto mais sua falta Se for embora que vai de vez, né gente? Se for embora que vai de vez Mas a gente pensa sempre nas tentativas, né gente? Por que que tá errado se tem tudo pra dar certo? Por que que a gente não tá perto? Nosso amor coleciona tentativas sem sucesso E a solução eu não enxergo Falta paciência e sobra personalidade Quando um vai falar O outro não sabe escutar Nessa hora o sangue febe E o controle a gente perde Um joga a culpa no outro E terminamos de novo Não tem amor que aguenta Isso não tem A gente tá fazendo mais mal do que vem Acho que eu não tô certo com ninguém Desse problema cê sofre também Não tem amor que aguenta Isso não tem A gente tá fazendo mais mal do que vem Acho que eu não tô certo com ninguém Desse problema cê sofre também Falta paciência e sobra personalidade Quando um vai falar O outro não sabe escutar Nessa hora o sangue febe E o controle a gente perde Um joga a culpa no outro E terminamos de novo Não tem amor que aguenta Não tem amor que aguenta Não tem amor que aguenta Isso não tem A gente tá fazendo mais mal do que vem Acho que eu não tô certo com ninguém Esse problema cê sofre também Vou me esquecer o beijo que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar E fico um pedaço de você em mim E hoje eu quero te ver Pra me entregar Como eu quero De novo um beijo seu muito gostoso O jeito que cê faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Como eu quero Trazendo o seu corpo só pra mim Como eu quero De novo um beijo seu muito gostoso Do jeito que cê faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Com me esquecer o beijo que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar E fico um pedaço de você em mim E hoje eu quero te ver Pra me entregar Como eu quero De novo um beijo seu muito gostoso Do jeito que cê faz é carinhoso Por isso eu quero Suas mãos em mim Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Como eu quero De novo um beijo seu muito gostoso Do jeito que cê faz é carinhoso Por isso eu quero Por isso eu quero Suas mãos em mim Eu quero O cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Só pra mim Vamos lá galera Eu quero Tô tentando Acreditar nos seus carinhos Vejo Desde o que eu tenho vivido Mesmo estando acompanhado Tô me sentindo sozinho Sozinho É É Quando olho nos olhos dele Passa o filme Passa o filme na cabeça Pois eu sei que teve culpa Talvez ele nem mereça Toda essa insegurança Foi criada por você Refrão todo mundo comigo Esse cara aqui do lado Esse cara aqui do lado Não tem culpa dos seus erros Esse cara aqui do lado Quer saber os meus segredos Mas não vou cair outra vez Se eu já sei que no final Esse cara aqui do lado Não tem culpa dos seus erros Esse cara aqui do lado Quer saber os meus segredos Mas não vou cair outra vez Se eu já sei que no final É sempre igual Ele vai fazer o que você não fez Quando olho nos olhos dele Passa o filme na cabeça Por você Por você que teve culpa Por você que teve culpa Talvez ele nem mereça Toda essa insegurança Foi criada por você Esse cara aqui do lado Não tem culpa dos seus erros Esse cara aqui do lado Esse cara aqui do lado Não tem culpa dos seus erros Esse cara aqui do lado Quer saber os meus segredos Quer saber os meus segredos Mas não vou cair outra vez Se eu já sei que no final É sempre igual Ele vai fazer o que você não fez Cair outra vez Cair outra vez Eu já sei que no final É sempre igual Ele vai fazer o que você não fez Esse cara aqui do lado Esse cara aqui do lado Música linda A injeção do saco Pois é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto você tá indo Eu tô voltando E todo esse caminho Eu sei de como Se eu não me engano Agora vai me deixar só O segundo passo É não me atender O terceiro É se arrepender Se o que dói Me endoece em você Deixa 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 mesmo de ser importante Vai deixando a gente Pra outra hora Vai tentar abrir a porta Desse amor Quando eu tiver jogada A chave fora Deixa 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 mesmo de ser importante Vai deixando a gente Pra outra hora E quando se dá conta Já passou Quando olhar pra trás Já fui embora Assim comigo ó E todo esse caminho Eu sei de como Se eu não me engano Agora vai me deixar só O segundo passo É não me atender O terceiro É se arrepender Se o que dói Me endoece em você Deixa 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 mesmo de ser importante Vai deixando a gente Pra outra hora Vai tentar abrir a porta Deixa Deixa Todo mundo com a mãozinha Deixa 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 mesmo de ser importante Vai deixando a gente Pra outra hora Quando olhar pra trás Já fui embora Quando olhar pra trás Já fui embora Que sorte Aqui Tem você E você Tem sorte De ter que ir Na sua vida Diz que pensa tanto em mim Quem tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Tô lendo seus recados Minhas fotos Que você curtiu Acredito em você Diz aí O que é que a gente vai fazer? Diz aí Se você quer e eu também Tô querendo você Tantos sorrisos Por aí Você querendo o meu Tantos olhares Me olhando E eu querendo o seu Não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa Tantos sorrisos Por aí Você querendo o meu Tantos olhares Me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Caso se o amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa Diz que pensa tanto em mim E tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredite em você Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa Tantos sorrisos por aí E você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa Ai, 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 ai Eu não duvido não Eu só te amo Vou sair pra beber Hoje eu não tô legal Bateria acabando Adeus, vida social Se quiser me encontrar Tô no mesmo barzinho Na avenida principal Sentado na mesa Sozinho esperando A saudade sair do meu peito Ou alguém me puxar a cadeira Pra me consolar Mas tá demorando Eu já tô na sétima dose Pedindo a oitava Assim gelo Pra ver se arranca um terço de você E a parte de você que sobrar Vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco Em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar Pode demorar Canta comigo! E a parte de você que sobrar Vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco Em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar Pode demorar Mas ainda deixo de te amar Oitava doce Compartilha a live E vem cantar comigo! Vou sair pra beber Hoje eu não tô legal Bateria acabando Adeus vida social Se quiser me encontrar Tô no mesmo barzinho Na avenida principal Sentado na mesa Sozinho esperando A saudade sair do meu peito Ou alguém me puxar a cadeira Pra me consolar Mas tá demorando Eu já tô na sétima dose Pedindo a oitava Assim gelo Pra ver se arranca um terço de você E a parte de você que sobrar Vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco Em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar Pode demorar E a parte de você que sobrar Vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco Em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar Pode demorar Mas ainda deixo de te amar Pode demorar Mas ainda deixo de te amar Música linda Oitava dose Quem conhece essa Abraça a pessoa que tá aí do seu lado Na sua casa Passando essa quarentena com você E canta essa música linda pra ela Essa é uma velha história De uma flor e um beija-flor Todo mundo cantando comigo Numa noite fria de outono E as flores caídas no chão Da estação que não tem cor E o quê? Da flor E ele lhe apresenta amor E diz que o frio é uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do jardim A única que suportou Merece conhecer o amor E todo o seu calor Ai, que saudade de um beijador Que me beijou depois voou Pra longe de nós Pra longe de nós Saudade de um beijador Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo Aô, saudade de cantar num barzinho pra você Saudade de uma moda de viola Saudade de um dedilhado, hein? Essa é uma velha história De uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor Numa noite fria de outono E as flores caídas no chão Da estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta amor E diz que o frio é uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do jardim A única que suportou Merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai, que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe de nós Tá longe de nós Saudade de um beija-flor Lembrança de um beija-flor Lembrança de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo O dia amanheceu tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo Saudade de uma música ao vivo, né, gente? Já, já a gente vai estar juntinho Cantando aí pra vocês Como é que você Ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração, não tem juízo Fez o que fez e vim pedir pra voltar Fala assim, ó Você não merece um porcento do amor que eu te dei Jogou nossa história num poço sem fundo Destrui os sonhos que um dia eu sonhei Quer saber? Todo de casa Palmas pra você Você merece o título de pior mulher do mundo Agora se sair de camarote Eu bebendo gela Tomando ciróque Curtindo na balada Só dando virote E você de bobeira Sem ninguém na geladeira Agora se sair de camarote Eu bebendo gela Tomando ciróque Curtindo na balada Só dando virote E você de bobeira Sem ninguém na geladeira Pra mostrar que amor não é brincadeira Como é que você Além de alguém tem coragem de falar comigo Além de não ter coração, não tem juízo Fez o que fez e vem pedir pra voltar Pender mais na cara não Você não merece um porcento do amor que eu te dei Jogou nossa história no torço Sem fundo Destruiu os sonhos que um dia eu sonhei Quer saber? Você merece o título de Agora se sair de camarote Eu bebendo gela Tomando ciróque Curtindo na balada Só dando virote E você de bobeira Sem ninguém na geladeira Agora se sair de camarote Eu bebendo gela Tomando ciróque Curtindo na balada Só dando virote E você de bobeira Sem ninguém na geladeira Com amor não é brincadeira Camarote Camarote Mar-condicionado aí na sua casa Até enquanto, hein? Aqui tá no 15 Cinco dias, uma hora, dez minutos Que eu não te vejo O relógio conta as horas Enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando Acumulando Eu já nem sei Até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou O ar-condicionado no 15 E a gente suando Até vendo o volume mais alto E a gente se amando O que que cê tá esperando? E já pensou O ar-condicionado no 15 E a gente suando Até vendo o volume mais alto E a gente se amando O que que cê tá esperando? Um dia sem você Parece um ano Cinco dias, uma hora, dez minutos Que eu não te vejo O relógio conta as horas Enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando Acumulando Eu já nem sei Até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou O ar-condicionado no 15 E a gente suando Até vendo o volume mais alto E a gente se amando O que que cê tá esperando? E já pensou O ar-condicionado no 15 E a gente suando Até vendo o volume mais alto E a gente se amando O que que cê tá esperando? Um dia sem você Parece um ano Ar-condicionado no 15 Vem aí dançar nessa live do Matheus Borges Aqui com vocês Compartilha aí, curte Se inscreva no meu canal Pra não perder nenhuma live Enquanto isso a gente vai jogar nesse copo A gente vai jogar nessa garrafa Vamos lá Meu orgulho caiu Quando subiu o alvo Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando o modão De arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração Não me tem De volta Eu tô achando esse bar Afogando a saudade Do querosém Tô beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse riscafaga Enquanto cê não volta Eu tô largado às traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Tô beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse riscafaga Enquanto cê não volta Eu tô largado às traças Maldito sentimento Que nunca se acaba A falta de você Bebida não ameniza Tô tentando apagar O fogo com o cacinho Meu orgulho caiu Quando subiu o alto Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando o modão De arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração Não percebe De novo eu fechando esse bar De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade No querosene Tô beijando esse bar Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse riscafaga Enquanto cê não volta Eu tô largada às traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse riscafaga Enquanto cê não volta Eu tô largada às traças Maldito sentimento Que nunca se acaba A falta de você Bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo Com gasolina A falta de você Bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo Com gasolina Obrigado gente Obrigado você que tá aí assistindo A minha live Obrigado aí equipe que tá comigo E você Já tem aí o seu par Pra formar o casal raiz? É assim ó Falta o dinheiro aqui Cê tem aí amor Amar é dividir Não é vergonha não Aqui é parceria Isso que é relação Ela toma cachaça comigo Não reclama da roupa no chão Se ela bebe sou eu quem dirijo Espero ela no salão Espero ela no salão Agora pensa aí num casalzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga Também xinga e sempre volta Sabe esses casal Nutella Que bloqueio para de seguir Aqui não Aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga Também xinga e sempre volta Sabe esses casal Nutella Que bloqueio para de seguir Aqui não Aqui é casal raiz Aqui não Aqui é casal raiz É companheirismo né Falta dinheiro aqui tem E o amor é dividido entre os dois Faltou dinheiro aqui Você tem aí amor Amar é dividido Não é vergonha não Aqui é parceria Isso que é relação Ela toma cachaça comigo Não reclama da roupa no chão Se ela bebe sou eu quem dirijo Espero ela no salão Agora pensa aí num casalzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga Também xinga e sempre volta Sabe esses casal Nutella Que bloqueio para de seguir Aqui não A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga Também xinga e sempre volta Sabe esses casal Nutella Aqui bloqueio para de seguir Aqui não Aqui é casal raiz Aqui não Galera Vou estar entrando aqui agora Ah, novamente, né? Pessoal Vou estar entrando aí agora No YouTube Pra estar vendo aí Vocês que estão aí me assistindo Né? Dar um momentinho aqui de atenção Pra vocês Entrar aqui No YouTube Vamos lá ver o nosso chat Obrigado todo mundo aí Que está assistindo Deixa eu entrar aqui Colocar no mudo, galera Obrigado aí Todo mundo que está assistindo Obrigado Viu, Ivane Ronaldo Priscila Obrigado aí, gente Gabriela Diniz Muito obrigado, Gabriela Obrigado Jéssica Carvalho Obrigado Maria das Dores Neumã Meu tio Daniel Letícia Minha prima Obrigado, gente Todo mundo Que está Curtindo aí Tá? E comentando aí Muito obrigado Pelos comentários Compartilha a nossa live Se inscreva aí No nosso canal Pra não perder Nenhuma novidade Pra não perder Nada do que está acontecendo Aqui Lembrando, gente Que nada disso Seria possível Sem os nossos colaboradores Cadê a folhinha aqui? Peraí, gente Só pegar aqui Lembrando, gente Que nada disso Seria possível Sem os nossos colaboradores Que estão possibilitando aqui Os nossos patrocinadores Lembrando aí Os nossos patrocinadores O Salão Maria Albulina A Pousada Esplanada Autoescola Modelo Restaurante Raiz e Buffet Padaria Vale da Gruta Decorações de Pedras Vila Rica LTDA Anutriagro O Depósito do Marquinho Soluções Imóveis e Empreendimentos O Alto Posto Guimarães Rosa Rede Peixe Vivo Sirralheria do Roger Vidraçaria Alice Construtora RDG Despachante Celso e Rosângela Arraial do Conto Barraca do Sassá A Loja Elétrica Nossa Senhora do Rosário E a Pescate Fábrica de Peixes Muito obrigado aí Quero agradecer também A minha equipe Estou sempre ressaltando aqui A Raquel que falou Deu abertura lindamente Aqui para nós E a todos os nossos telespectadores Que estão falando conosco aqui Eu quero agradecer a todos vocês Vamos lá mais Vamos dançar Vamos cantar Vamos curtir Que a noite é nossa Amor não é segredo Entre a gente Que o meu término é recente E você tá arrumando O que ela revirou E esse sentimento pendente Que insiste em bagunçar A minha mente Vai passar um dia Mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse sido presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso É o mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso É o mais difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado E não tivesse sido presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso É o mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso É o mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso É o mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso E o apelido carinhoso E o apelido carinhoso Você tem um emprego pra mim, olha aí, qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você, posso fazer Cafunera o cabelo, vigia o seu sono, sei lá, até prova o seu beijo Pra ver se a barba vai arranhar Eu posso ser fiscal do seu olhar, nem precisa pagar Pego sua toalha, pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia, pra quando você fizer seus planos E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim Vocês de casa Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim E antes só você Testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Peço a toalha, pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia, pra quando você fizer seus planos E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim E o que? Testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Aceita esse emprego de cobaia Aceita esse emprego de cobaia Vamos lá, nossa live A gente tinha combinado que já tava tudo errado E que não dava mais Marcamos um ponto final, mas o final é sempre igual Você me faz voltar atrás Esse perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar Como é que eu largo dela E a gente fez amor E a gente fez amor E a gente fez amor Como se fosse o último pedido Tem esse perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar Como é que eu largo dela Vamos lá, gente Vamos lá, gente Gente, gente Gente, gente Gente, perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar Como é que eu largo dela Como é que eu largo dela E a gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido E a gente Era pra terminar Quem disse que eu consigo Como se fosse o último pedido Como se fosse o último pedido Tem esse perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar Como é que eu largo dela E a gente E a gente fez amor Como se fosse o último pedido Como se fosse o último pedido Era pra terminar Quem disse que eu consigo E a gente fez o último pedido Como se fosse o último pedido Como se fosse o último pedido Tem esse perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar Como é que eu largo dela Vou falar igual ao Gustavo Lima Chega de fumaça, filho Tô engasgando aqui Chega de fumaça, filho Vamos lá, gente Quando o mel é bom A abelha sempre volta Olha você me ligando Passando mensagens Se não ligasse eu iria ligar Mas esperei a tua reação A verdade é que noite passada Ficou tatuada em meu coração Você fez de um jeito gostoso O teu cheiro ficou em meu corpo Em minha boca O gosto O gosto do mel O cheiro da rosa Duas mãos tocando em meu corpo inteiro Os meus dentes adentrando meu cabelo Ai, ai, ai Ai, ai, ai Pensei que cê fosse embora Eu fiquei sem resposta Mas quando o mel é bom A abelha sempre volta Que que é isso, menino? Você veio do céu E o nosso romance vai Além do quarto de motel Tava esperando um sinal Uma mensagem E uma resposta Mas quando o mel é bom Você Quando A abelha sempre volta Mas esperei a tua reação A verdade é que noite passada Ficou tatuada em meu coração Você fez de um jeito gostoso O teu cheiro ficou em meu corpo Em minha boca O gosto O gosto do mel O cheiro da rosa O cheiro da rosa Ai, ai, ai Tuas mãos tocando em meu corpo inteiro Os teus dedos adentrando meu cabelo Ai, ai, ai Ai, ai, ai Pensei que cê fosse embora Eu fiquei sem resposta Mas quando o mel é bom A abelha sempre volta Que que é isso, menino? Você veio do céu Tava esperando um sinal Uma mensagem E uma resposta Mas quando o mel Quando o mel é bom A abelha sempre volta A abelha sempre volta Coisa linda Eu duvido que hoje você não vai tomar uma comigo Mas agora veja Diz que está a mudar Aposentou o copo Não quer mais saber de álcool Diz que parou Que nunca mais beberia Jurou pela vida Pela mãe Pela fã E pela tia Mas é muita WhatsApp tá bombando As festas Embaladas Pra curar Desilusão Ou por uma boa Causa O quê? Toda jura de amor Feita será perdoada Quando a saudade Maltratável Lembra da boca Que era sua Duvido você Não toma uma Como ouvir no rádio Modão Duvido você Não toma uma Quando a saudade Maltratável Lembra da boca Que era sua Duvido você Quando eu vi no rádio Modão Ou no bar da esquina Da sua rua Duvido você Não toma uma Eu duvido Que você Não vai tomar Uma Comigo Mas agora Diz que está Diz que está mudando Aposentou o copo Não quer mais saber De álcool Diz que parou E nunca mais beberia Jurou pela vida Pela mãe Pela avó E pela tia Mas é muita tentação WhatsApp está chamando Barra as festas Embaladas Pra curar Desilusão Ou por uma boa Causa Toda jura Feita de amor Será perdoada Ah Quando a saudade Maltratável Lembra da boca Que era sua Duvido você Não toma uma Ou no bar da esquina Da sua rua Duvido você Não toma uma Quando a saudade Maltratável Que era sua Duvido você Não toma uma Quando ouvir no rádio Um modão Ou no bar da esquina Da sua rua Duvido você Não toma uma Eu duvido Que você não vai tomar uma Comigo Duvido você Não toma uma Comigo Eu duvido você Não toma uma Comigo Pessoal Muito obrigado A todos vocês Que estão aí Assistindo a nossa Live Vou chamar a Raquel Novamente aqui De novo Rapidinho Só pra estar Repassando e relembrando Pra vocês Os nossos Patrocinadores Raquel Vem aqui Rapidinho Só pra estar Repassando e lembrando Gente Porque são eles Que estão Possibilitando Tudo isso aqui De estar acontecendo Proporcionando Tudo isso aqui Então agora É com você Raquel Já já Tô aí de volta Com vocês Gente Gostaríamos de agradecer Salão Mariel Bolina Pousada Esplanada Autoescola Modelo Restaurante Raiz e Buffet Padaria Vale da Gurt Decorações de Pedra Vila Rica Limitada Nutriagro Depósito do Marquinho Soluções Imóveis E Empreendimentos Alto Posto Guimarães Rosa Peixe Vivo Serralheria do Roger Vidraçaria Alice Contora RDG Despachante Celso e Rosângela Barraca do Sassá Arraial do Conto Loja Elétrica Nossa Senhora do Rosário Pescate Fábrica de Peixes E todos Que estão aqui Fazendo com que Essa live Aconteça Frigorífico de Peixe Então vamos consertar aqui Pescate Frigorífico de Peixes Matheus Você também Claudinha Doces Encanto Que você deu para a gente Esse fundo maravilhoso Aqui de Tijolinho Tijolinho Tijolinho